Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Dormiram bem? Se alimentaram direitinho? Estão fazendo nossas atividades? Espero que sim. Agora nós vamos agradecer ao Papai do Céu. Vamos fechar os olhinhos e agradecer. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia. Abençoa a minha vida, a vida da minha família. Livre e guardo todos e todos os maus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, galerinha? Agora nós vamos fazer a nossa chamadinha. Nossa chamadinha coletiva. Então vamos lá? Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom dia, amiguinhos, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom dia, família, como vai? Bom dia, família, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, família, como vai? Espero que vocês estejam todos bem guardados debaixo do amor de Deus. Agora nós vamos fazer a nossa aula de hoje. Nós iremos trabalhar, perdão, os numerais. A gente vai revisar a aula dos números. Lembra aqui os números que a pessoa ensinou, a quantidade dos bichinhos. Aqui nós devemos só memorizar, fazer uma contação dos numerais.